Porto e Baixada, oferecimento Eldorado Brasil, eficiente e sustentável. E Eco Porto Santos, Eco Porto é mais Porto. Aí sim, morra de inveja, eu tô aqui diretamente da Ilha das Palmas pra poder começar esse nosso próximo programa Porto e Baixada. O seu programa semanal, todo sabadão, 10h30, com informações, curiosidades e histórias sobre o maior porto da América Latina. Eu sou o Felipe Folli, tô muito feliz de estar aqui pra poder te apresentar tudo e mais um pouco. Vem comigo? E-S-G. Nada mais é do que sustentabilidade e segurança do trabalho nas atividades relacionadas ao Porto. Como é um assunto muito importante, que tem ganhado muito espaço, a gente foi falar diretamente com quem entende o assunto e com quem tá à frente também. Gabriel Jordão, ele é o gerente de sustentabilidade do Eco Porto e o papo foi incrível. Confere aí. Resumidamente, o que significa tudo isso? Você cuida de três coisas. Sustentabilidade. Primeiro, vamos explicar pra galera entender o que você faz aqui. Bom, sustentabilidade é um pilar importantíssimo hoje nas empresas. Tem aquela sopa de letrinhas que todo mundo tem, que acaba sabendo, que é o ISD ou ESG. Então, é uma temática que a gente trabalha com as questões de preservação de meio ambiente, também valorizando pessoas com alguns programas e também com um arcabouço de diretrizes, de governança pras empresas. Você tem falado muito aqui, a gente falou sustentabilidade, nesse momento você falou também de pessoas. Qual a importância das pessoas nisso tudo? Porque aqui a gente gosta de mostrar essa conexão portucidade e pessoas que tem aqui dentro o seu valor. Me fala um pouco mais sobre isso. É óbvio, né? Pessoa é o pilar que vai fazer todo o nosso planejamento acontecer. Então, aqui a gente tem diversos tipos de profissões que, às vezes, as pessoas não imaginam. Vou dar um exemplo, que até é um exemplo que fica no setor de sustentabilidade. É uma farmacêutica. Aquela farmacêutica que você vê que você vai na drogaria, ela existe dentro do porto. Por quê? Porque ela mantém as condições das cargas, as matérias-primas que vêm ou dos remédios que são vindo, são importados ou são exportados dentro de uma mecânica adequada de armazenamento. Então, aqui tem. E até quando você... O que mais? O que mais? O que mais? É curioso. A farmacêutica tem outra coisa que você imagina? Por exemplo, você tem planejador de navio, por exemplo, vocês estavam agora, acho que no pátio, fazendo as imagens, e você viu um navio ali. Para que você não comece a tirar o container de um navio de qualquer forma. Então, existe planejador de navio para saber o sequenciamento correto da retirada. São pessoas fundamentais, tanto no aspecto ali do sistema, né? E de toda a engrenagem de planejamento de uma operação como o Desporte. Segurança do trabalho, o que a gente tem a dizer sobre isso? Olha, a segurança do trabalho hoje é uma das pautas mais importantes do grupo, porque aqui a segurança não é nem prioritária. Quando você fala de prioridade, a prioridade pode mudar. Aqui, segurança do trabalho é valor. Então, a gente preza com que o funcionário venha trabalhar com insegurança e ele retorne para as suas famílias em segurança. Hoje nós temos um programa muito importante que chama-se Segurança Sempre, onde ataca os pilares de segurança do trabalho, mas naquilo que é principal, nas pessoas. Então, assim, é um valor inegociável para a gente em qualquer tipo de operação, de serviço que a gente presta aqui dentro. Tem previsão de investimento para vocês assim, nos próximos anos? Temos, temos. A gente já tem protocolado um plano de investimento nessa nossa mudança. O Ecoporto tem uma previsão, em caso de renovação, de meio bilhão de reais para um terminal multipropósito. Um terminal que... O que significa isso? Faz o quê? Traz um monte de carga diferente. Exatamente. A gente pega uma gama diversificada. A gente faz veículos, carga geral, que aí seria o quê carga geral? É um transformador, uma paiólica. Às vezes a gente já recebeu também partes de indústrias. Então, a gente tem projetos aqui, cases de sucesso, como a montagem da fábrica da Bracel, um projeto de 8 bilhões de reais da Bracel no interior de São Paulo. A gente tem diversos cases assim. E também veículos. O veículos, ele é fundamental você ter tanto aqui, na margem direita, como na margem esquerda, possibilidade de escoamento da produção brasileira e a exportação de veículos. Agora, infraestrutura. A gente tem aqui um porto com uma logística incrível. E a gente sabe que talvez tenha algumas alterações aqui. Talvez vocês mudem de terminal. O que é o futuro para vocês? Então, o futuro, a gente, obviamente, isso não está sacramentado. Mas o Eco Porto Santos, ele tem trabalhado com uma proposta junto à autoridade portuária. Já apresentou seu plano de investimento nesse novo plano diretor do porto, onde a gente abriria a mão desse espaço que a gente está hoje para o Concais, que é o terminal de passageiros. Isso é muito importante para fomentar o turismo aqui no centro de Santos, revitalizar esse centro. E ele vai estar integrado com o Parque Valongo, o qual o Eco Porto Santos também é parte ali da revitalização do Parque Valongo. A gente tem contribuído com uma obra lá importante. E a gente vai um pouco mais para o lado aqui, mas a gente vai manter todo o nosso DNA de serviço que a gente já presta. Sensacional. Gente, gostou? Eu gostei. Obrigado. Valeu. Valeu. Esse ano, os agricultores brasileiros devem colher mais de 140 milhões de toneladas de soja. Mas, segundo estimativas da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, a safra deve ser 5% mais baixa do que a última. Na safra passada, foram colhidas mais de 150 milhões de toneladas do grão. Mesmo com os atuais desafios de câmbio e da geopolítica mundial, a força da soja brasileira se mantém estável no cenário internacional. Todos os principais indicadores apontam que as nossas exportações continuam resistentes às flutuações de mercado. Afinal, o Brasil ainda é o maior exportador de soja do mundo. A previsão é que, mesmo com a possível quebra na safra, o Brasil tenha exportado mais de 90 milhões de toneladas ao final do período. Uma boa notícia, não é mesmo? Não saia daí, porque no próximo bloco falaremos sobre a integração porto-indústria. Está imperdível e eu te espero, hein? É rápido. Até já. Porto e Baixada Oferecimento Eldorado Brasil Eficiente e sustentável E Eco Porto Santos Eco Porto é mais porto Hoje a gente vai contar um pouquinho da história dos sanções do Cais do Porto. Então, são dois sanções, né? O primeiro é um lendário estivador que conta, né? Conta a lenda que ele era o único homem que conseguia carregar cinco sacas de café às costas, né? Cada saca tinha 60 quilos. Então, era uma coisa descomunal que ele conseguia, né? O que diziam que ele conseguia fazer. Os estivadores naquela época, além de carregar os sacos, os caros, né? Em suas costas, eles brincavam e faziam disputas entre si. Então, diziam que este estivador que, né? Correu a história dele de que o nome seria Jacinto e que ele seria português. Outras fontes dizem que ele era um espanhol. Mas, na verdade, a gente não conhece muito bem a história desse lendário estivador. E por que eles faziam essas disputas? Então, não se sabe, na verdade, se realmente aquelas cinco sacas que ele colocava nas costas era, de fato, o conteúdo com café. Poderia ser, por exemplo, arroz ou cacau, que seria um peso muito menor. Mas, no final de contas, a história que ocorreu foi essa. E muitos pôsteres e fotos e cartões postais da época que retratam esse momento do Caio Santista retratam este homem, né? Com essas cinco sacas que diziam ser de café às costas. Então, por isso, ele ficou conhecido como o Sansão do Caio do Porto. Porque dizia-se que já era uma coisa muito... uma aberração muito grande carregar três, quem dirá cinco, né? Então, por isso, ele ficou com esse apelido de sanção do Caio do Porto. E outro sanção que a gente vai falar um pouquinho também, que também não menos forte, era um guindaste flutuante que o Caio do Porto, que a companhia DOCAS, né? Encomenda esse guindaste, em 1949. Ele começa a trabalhar no Caio do Porto, esse guindaste flutuante, a partir de 1950. Tinha já, trabalhando no Caio do Porto, o guindaste titã, que era também o que carregava, né? O guindaste carregava grandes pesos a partir de 50 toneladas. Mas a empresa, a companhia DOCAS, traz esse guindaste sanção para carregar maiores pesos, né? A partir de 150 toneladas. E eu abro um leque de movimentação de carga no Porto, porque consegue carregar, levantar, né? Grandes pesos, locomotivas e ônibus, né? Então, abre-se essa possibilidade do Caio Santista de movimentação de uma carga muito mais pesada. Então, era a história dos dois sanções do Caio do Porto Santista. Você sabe que a integração entre o Porto e as indústrias de São Paulo e da região fazem extrema diferença. Então, o Porto Embaixada foi conversar com Omar Silva Jr. ele que é gerente regional do Ciesp Cubatão para poder esclarecer tudo. Eu mesmo falei com ele. Mas, para a gente começar, o que significa Ciesp? Para a gente entender quem está assistindo a gente. Então, Ciesp é o centro das indústrias do Estado de São Paulo. É como se fosse um sindicato patronal das indústrias, né? Você tem sindicato dos operários, tem sindicato dos trabalhadores, tem vários sindicatos. Nós representamos a indústria. Perfeito. E agora, qual que é a relação entre a indústria, né? O Ciesp e o Porto? O que vocês têm de relacionamento ao longo desses anos? Como tem sido e como será? É, assim, eu vejo o Porto como uma atividade, talvez a principal atividade nossa da região, né? Sim. Eu estou aqui há 30 anos, moro em Santos há 30 anos, e eu sou um crítico muito grande da nossa falta de regionalização. Eu acho que a gente, assim, como cidadão, a gente precisava trabalhar mais, né? E tratar essa região nossa como uma região só, né? Nós praticamente, as cidades são todas unidas, né? Mas a gente tem uma diversidade muito grande entre uma região e outra, né? E a gente precisava, eu imagino, né? que a gente precisava ter uma tratativa de ter um desenvolvimento mais harmônico entre a nossa região, né? Então, você tem Santos com o Porto praticamente privatizado. O Porto hoje é praticamente privatizado, as indústrias são todas privadas, né? Do lado de Santos, assim, com um desenvolvimento muito grande, com um movimento muito grande e tal, e do lado do Guarujá, assim, uma falta de infraestrutura muito grande, né? Guarujá, hoje, você vai lá para chegar no Porto, é uma rua, né? Então, assim, é diverso isso, né? Talvez, assim, por influência política, por influência dos anos que passaram, né? E eu digo sempre, assim, nós estamos vivendo um período, assim, que nós não podemos perder o bônus da história, né? Então, a gente está vivendo uma época agora, né? Em que muitas coisas, de centenárias, né? Nós estamos conseguindo colocar no papel. Por exemplo, né? O túnel, São Guarujá, finalmente, vai dar um desenvolvimento muito grande para a área, para o Guarujá, né? Eu acho que nós temos a indústria de turismo que ainda é muito pobre, né? E nós perdemos muito nos últimos anos. Já teve uma época mais desenvolvida em termos de turismo, né? Antes da pandemia, nós chegamos a ter um milhão de pessoas fazendo navio aqui em Santos, né? E hoje, já não tem esse número mais. Quer dizer, e o desenvolvimento do turismo foi muito para a região norte, né? Nós perdemos muito, né? Aqui em termos de turismo. Com essa recuperação dos armazéns lá do centro da cidade, eu acho que isso aí vai dar um impulso muito grande no turismo da região, né? Nós podemos ser muito bem aproveitados. É, o centro antigo, né? O centro antigo, né? Sendo bem aproveitados. até lá, né? Provavelmente, a tracação de navios de passageiros. Será por lá, e o Parque Valon. Então, é. Então, tem algumas coisas muito interessantes para acontecer, né? E nós temos a região industrial que está localizada em Cubatão, né? Essa região industrial já foi mais, teve mais preeminência, né? Há uns anos atrás. E com essa queda da atividade econômica, por vários motivos, né? A indústria também deu uma caída, né? E agora nós temos uma oportunidade grande que o governo do estado de São Paulo está fazendo um trabalho grande aí para a gente fazer uma, talvez, uma remodelação dessa indústria de parte industrial, né? O parte industrial de Cubatão é praticamente indústria de matéria-prima. Nós não temos indústria de transformação. Nós já pudimos ter aproveitado para fazer indústria de transformação aproveitando a matéria-prima do aço, a matéria-prima do petróleo, a matéria-prima do cloro, etc. E isso agora o governo do estado está vindo com essa proposta e que a gente tem a oportunidade de desenvolver isso. E mais importante ainda, né? Com esse desafio da indústria verde, né? E da energia verde, Cubatão pode ser, ter uma proeminência grande também em desenvolvimento. Já que nós temos o consumo dessa energia verde tem potencial muito grande em Cubatão, através das indústrias que já estão entaladas lá, nós podemos estar desenvolvendo também esse processo de energia verde para que Cubatão possa ter essa proeminência e desenvolver essa indústria de verde, né? Que é um desafio grande para o mundo, principalmente, né? O Brasil já é um país que tem uma indústria, uma energia bastante baseada em hidroelétrica, né? Que é uma energia limpa, mas essa possibilidade de energia verde ser desenvolvida aqui no Brasil para exportação pode ser uma coisa bastante interessante também, não só para as nossas indústrias, mas também para a exportação. Muito obrigado, Omar. Ele que é gerente regional do Ciesp Cubatão para poder falar para a gente sobre essa relação entre indústria e porto. A relação entre o porto e a indústria é muito importante e esse tema vai ser debatido no ERIPE 2024, que é o Encontro Regional Indústria Porto, que é organizado pela TV Tachibandio Litoral e a Worldcom Brasil e, claro, que o Porto Baixada vai estar lá. No próximo bloco, a gente vai mostrar como a tecnologia já chegou na capacitação dos trabalhadores do porto. É rapidinho, até já. Porto e Baixada Oferecimento Eldorado Brasil Eficiente e Sustentável E Eco Porto Santos Eco Porto é mais porto. Bom, a gente sabe que a tecnologia não para de avançar nas operações portuárias. Então, a gente foi conhecer de perto uma escola que tem capacitado os trabalhadores já pensando nessas tecnologias para os simuladores e, lógico, que eu adorei, né? Parecia um videogame, mas o negócio é sério, tá? O negócio é muito sério e você vai ver agora comigo. Bom, do meu lado o João Campos, ele que é diretor aqui da Encatepe. E o que a Encatepe faz? Pergunto para você, porque eu vejo muitas pessoas aqui estudando, se formando em simuladores, tudo que é relacionado ao porto. Vocês preparam esses profissionais, é isso mesmo? Sim, a gente capacita o pessoal através de trilhas formativas. As trilhas são com um conjunto de treinamento para a gente habilitar e treinar a pessoa que quer entrar no porto ou a pessoa que quer se atualizar, que já é trabalhador portuário e ela gostaria de se atualizar em equipamentos portuários e outros projetos sempre ligados ao porto. Mas são áreas operacionais, é isso? Quem manipula as máquinas, manipula, como é que eu chamo? Dirige-o, operadores de máquinas. São operadores de equipamentos portuários, pessoal da Estiva, pessoal de Capatazia, a gente tem várias trilhas, trilhas de conferente de carga, sempre na área operacional. Esse é o nosso foco há 25 anos. Até mesmo logística eu soube, né? Sim, sim. Hoje em dia o profissional que trabalha no porto tem que ter uma visão do todo. 360. Isso, ele tem que saber ter uma visão de como funcionam os processos, cada processo como que inicia, como que termina. Não é mais como era antigamente que o operador só sabia mexer no equipamento. Agora ele tem que ter uma ideia do todo, né? Como funciona o todo, o que você falou da logística, né? Em quanto tempo se forma aqui? Eu entro aqui e faço quanto tempo? A gente tem várias trilhas. Normalmente, as nossas trilhas são nove treinamentos. e tem a carga horária que você vai demorar uns 45 dias para você fazer uma trilha completa. 45 dias eu tenho uma nova profissão? Sim. Caramba! Sim. E aumenta a chance de você conseguir um emprego, né? Porque, na realidade, hoje as empresas elas não são mais que nem antigamente. Muitas vezes a gente trabalhava em várias empresas onde a empresa nos contratava para a gente treinar os próprios funcionários dela. A realidade de hoje em dia é você se preparar. Não só se capacitando. É importante comentar com as pessoas também para elas se qualificarem. Qualificarem quer dizer fazer uma faculdade. A gente aqui é especializado em capacitação. Eu sempre comento que existe a qualificação que é a pessoa fazer uma faculdade, fazer um curso de inglês, fazer, no mínimo, o ensino médio. Depois ela vem aqui com a gente e se capacita. Mas hoje em dia é o que está acontecendo. Já existem muitas empresas que estão exigindo que a pessoa tenha ensino superior para ser operador de equipamento. E o futuro é esse. A gente tem que se preparar para o futuro. Agora, tem simuladores aqui, certo? Eu consigo fazer um simulador? Porque deve ser fácil. Igual dirigir, andar de bicicleta. Eu vejo lá facinho. Exato. Posso? Pode, fica à vontade. Isso é um prazer. Deve ser muito difícil. É, o simulador, a ideia do simulador, eu sempre, eu sempre, a ideia minha de simulador, nossa, aqui, sempre foi para você ganhar tempo. Então, o simulador, ele jamais vai substituir o equipamento real. Mas ele ganha tempo. Veja o Hamilton, por exemplo. Os pilotos de Fórmula 1. Fórmula 1. O cara de Fórmula 1, toda hora, todo no simulador. A pista pelo simulador. Exatamente. Então, a ideia do simulador é que a pessoa venha aqui, se habilite e depois ela consiga chegar lá 50% da operação do equipamento. E hoje em dia tem as práticas ESG, que é você, a cada hora, a cada hora do simulador, equivale a você deixar de consumir 50 litros de diesel. A cada 12 horas, você deixa de jogar na atmosfera mil quilos de dióxido de carbono. A sustentabilidade também. A sustentabilidade. Então, hoje a gente está até com um projeto aqui que quando a pessoa vem fazer as nossas trilhas, ela recebe um selo de cada 12 horas que ela fizer. Ela economiza uma tonelada de dióxido de carbono e depois que ela consegue cinco selos, ela ganha um brinde, que seria uma camisa igual essa minha aqui, que a gente está passando para as pessoas, até no intuito de incentivar as pessoas a entenderem que é uma prática que você tem que usar. Uma prática mais sustentável e seguindo o padrão. É uma prática sustentável, seguindo o padrão do mundo. Em qualquer lugar, o piloto de avião, qualquer pessoa, hoje em dia, usa simulador. Então, simulador já não é uma coisa assim que a pessoa... A gente tem que entender que faz parte do processo. Então, com licença, vou lá, hora do show. Quero ver. E agora, deve ser fácil, tranquilo, equipamentos sem peso, quase nada de tonelada, bora, bora lá. Vamos ver. e esse que chegou o meu grande momento, hora do show. Eita, não tem jeito, acaba, né? Tudo que é bom, uma hora acaba, mas sábado que vem tem mais Porto Baixada, 10h30 da manhã. Então, te esperamos por aqui. Espero que vocês estejam gostando do nosso programa. Aliás, vai no nosso canal do YouTube, assista todos os programas anteriores, comenta lá, sugere pauta, dá a sua dica e fala o que você está achando do nosso programa. Está sendo incrível fazer para você e por você, tá bem? Até sábado que vem. Tchau. Porto e Baixada, oferecimento, Eldorado Brasil, eficiente e sustentável. E, Eco Porto Santos, Eco Porto é mais Porto.